Meu amigo da escola foi morar noutra cidade Mas que saudade, que solidão A gente vivia grudado, parece que tinha cola na mão Agora a conversa é por escrito, é meio esquisito e bem mais demorado Risque, risque, e aí? Risque, risque, belê? Risque, risque, no feriado eu vou te ver Eu vou de ônibus, eu vou de caminhão Eu vou de carro, de carroça ou de avião Eu vou a pé, eu pego o trem na estação Eu vou conhecer outra cidade, comer outra comida, dormir no outro colchão Dia de sol, a gente joga bola Dia de chuva, a gente joga botão O meu amigo mora longe Mas vive perto do meu coração Risque, risque, e aí? Risque, risque, belê? Risque, risque, que eu tô com saudades de você A minha cartinha vai dormir num envelope bem bacana E eu quentinho vou dormir na minha cama Tum, 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 tcharam! Boa noite, mundo! Tchau! Até amanhã!